Essa é a Modelo Jane, e o conteúdo bem quente dela tá lá na FanFever. Acesse fanfever.com barra genossour e veja tudo que ela não posta aqui, hein? Num sexo normal pra você, o que que não pode faltar? Assim, que etapas que tem que ter? Se não tiver... Eu não sei se é diferente pra homem ou pra mulher, mas pra mim o sexo começa no papo. Tá. Porque eu acho que já cria uma tensão sexual de tipo assim, mano, você tá olhando a pessoa falar, primeiro que ela tem que tá falando uma coisa legal, segundo, você tá olhando ela falar, você tá olhando pra boca dela, você só tá imaginando o que que você vai fazer ali. O homem já vai tá de pau duro foi meia hora. Ah não, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Na verdade ele já vai tá desesperado pra você tirar a roupa. Sem problema, mas eu gosto, eu gosto que a pessoa me deseje, eu quero exatamente isso, que a pessoa me deseje. É que assim, o homem, a primeira brecha que você der, ele vai pra cima. Muitos não esperam brecha, né? Podem tudo. É, então, mas é que eu acho que também o papo, ele ajuda no sexo. Porque uma hora você chega em algum papo que te leva pra algum caminho que você vai entender o que a pessoa gosta, tá ligado? Sim. Pode ser diretamente ou pode ser alguma coisa que ela falou aleatória, enfim. Então pra mim começa aí. Tá. E eu começo gostando daí. E depois do papo? Depois. Pra mim, sexo oral, eu gosto muito de fazer. Então eu, tipo assim, quando eu pego um cara que não curte tanto ou... O cara que não curte o quê? Oral? Que não gosta de ganhar uma mamada? Esse eu não encontrei. Ah, que isso? Esse eu não encontrei. Eu também não encontrei. Ou eles são muito mentirosos. Mas não... Não gosta de uma mamada? É, tipo aquele cara que você começa a chupar ele, ele... Sabe ele fica com aquela cara de paisagem assim? E eu sei que a minha não é ruim, nem adianta falar isso porque eu já recebi muitos elogios. Deixa eu te explicar um negócio. Não existe mamada ruim. Só assim... É, no máximo ela vai ser assim, ok. Não, não, você tá com... Não, se a menina tá chupando o teu pau, você já ganhou a Copa do Mundo. Eu também acho, eu também acho. Você é muito sincero. Mas é que eu gosto de, quando eu tô chupando o cara, eu gosto de ver ele assim, sofrendo pra não gozar, entendeu? Eu odeio chupar um cara que fica... Tá, tá. Tá ligado? Não posso. Ah, mas esse cara perdeu o brilho na vida. É. Isso aí, pelo amor. Aconteceu algum trauma terrível. É. Exato. E outra, às vezes eu finjo que eu não quero a mamada porque eu já tô quase gozando. Então não, não é a mamada não. Mas é porque já tá indo. Já vou gozar na mamada e fudeu. Aí a vergonha é imensa. Nunca mais transa. Nunca mais transa. E mulher tem isso. Aí é foda. Então, aí... É que é foda. Assim, é foda. É. A não ser que você tenha pique pra continuar depois. Mas aí é foda. Não tem, né? Não, imagina. Você faz uma pouca vergonha, uma baixaria, tá? Pouca vergonha. Até o melão tá batendo no joelho, filha. Você tá louco. Vem ver o barraco que a gente armou ligando pra mulher melão falando que OnlyFans não é coisa de mulher direita. Mano, ela ficou pistola. Clica aí e vai lá assistir.